O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Mentira! Irininha, casa com ele Mentira, nós agressora, amor Gente, grávida, tá grande? Será que a gente vai conseguir ouvir o coração? Se Deus quiser Qual foi a sensação de ouvir o coraçãozinho? Cara, velho do céu, mano Foi dar uma emoção saber que, sei lá, é uma vida dentro de si Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu vou chamar Maria Aline 5, 9, 5 ou menina E eu quero ser menina Eu quero ser menina também Eu quero ser menina Eu quero ser menina Eu quero ser menina Maria Aline 5, 9, 5 ou menina